Então, acho que essa partida foi um jogo bom para a gente poder recuperar nossa confiança, melhorar os pontos que a gente está precisando, tanto o bloqueio e defesa, quanto o ataque, o saque e também a nossa agressividade. Então, acho que foi um jogo bom, 3x0, 3 pontos que é muito importante para a gente para a segunda fase. E estou feliz de estar de volta também, foi o meu primeiro jogo, depois de quase oito meses parada, sem jogar, apesar de estar treinando um pouco. Então, estou feliz e espero que eu também possa ajudar mais o time nessa segunda fase.